Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham o canal Roto do Zé Eu hoje estou vestido de Zé Maria Lima, porque gente, estou aqui na casa de minha mãe, fazendo aqui um trabalho para ela Essa aqui é a minha justificação de pouco vídeo no canal Roto do Zé A minha mãe precisa que alguém fizesse algumas coisinhas para ela aqui E eu vim a correria muito grande e a gente tem bastante vídeo Tem vídeo de sabão para fazer, tem vídeo de vassoura para fazer Tem um disco de arado que eu estou fazendo uma frigideira desde a outra vez que eu vim aqui E a correria é muito grande, mas em breve a gente está aí pondo mais vídeo para vocês, porque vocês merecem Aqui assim, esse terreno aqui era um riozinho A gente começou aqui um murinho há uns 4 meses atrás, a gente veio aqui fazer para ela Funciona assim, minha mãe vai pagar aqui para fazer, então ela me dá o dinheiro da passagem E eu venho e faço para ela, passo uns 15 dias aqui com ela Então nos primeiros 15 dias que eu vim, eu fiz o alicerce Fiz até aqui essa parede aqui Até aqui, até aqui assim né A parede com o tijolo deitado Aqui, depois eu tenho aqui uma forma de bloco Agora dessa vez eu enchi mais duas colunas que estavam faltando, aquelas duas do canto lá Levantei mais um pouco aquela parede lá que estava faltando Aqui eu fiz também para cá Aqui ficou um buraco, um vão ali nós fechamos Fizemos aqui essas canaletas E agora gente, rebocamos aqui para a água desse riozinho Porque aqui quando encher Quando está assim, é uma mina né, que tem lá para cima Olha que lindo ali gente, olha que maravilha Vou abrir mais aqui um pouco a tela para vocês verem Olha que maravilha aqui ó Isso aqui era um canavial só A dona do terreno Para quem não viu Esse rio aqui gente, ele vinha lá por trás daquele pé de açaí lá Ali a gente fez uma muda Ele dá uma murchadinha Lá estão as folhas secas Mas depois eles restauraram Olha esse aqui ó Esse aqui deu uma murchadinha Porém, aí de cima já está verdinha Por quê? Porque esse aqui eu rastei Ele está lá naquele pézinho de mato lá, atrapalhando lá no meio Então eu cavei aqui um buraco, rastei Então ele pegou legal E aqui gente, falar em açaí, ali tem um cacho madurinho gente Da outra vez eu colhi Vou ver se eu consigo colher esse cacho também depois Depois eu vou fazer outro vídeo colhendo esse cacho para vocês Porque eu tenho que pegar uma escada Aqui gente, eu plantei uns pés de açaí aqui ó Na vizinha ali ó Aqui ela cedeu aqui por quê? Esse riozinho ele vinha aqui ó Está um pouco meio desorganizado Isso aqui é normal Aqui eu limpei para ela Esse riozinho ele vinha por aqui ó Ali tem um pouco de água aí Não deu para aterrar tudo Então ele derra a volta Vinha por aqui Aqui passava nesse pé de banana Aí ele vinha por aqui ó E ele passava aqui Nesse Aqui assim ó Livrava aqui o pé de banana Porque a cerca era aqui ó Terminou aqui E aqui ele ia por ali ó Ia naquele pézinho Aqui por esses tijolos Dava um monte de curva aqui ó E saia lá Aí eu falei com a vizinha Ela cedeu aqui para nós O terreno né Para a gente cortar aqui ó E a gente abriu esse rio retinho aqui ó Então aqui ele vai vir retinho aqui ó E ele vai descer retinho para cá Então não vai ter nenhum empecilho Para essa água descer ó Olha só Então ele vai para cá ó Ele vai reto aí ó Reto lá Juntou algumas Algumas sujeiras Porque lá tem uma A mulher colocou uma tela Uma das galinhas Do Zizinho E está atrapalhando um pouco a água Ou seja Algumas folhinhas Está juntando lá E aqui depois Nós vamos alargar mais esse rio ainda Quando a gente vir aqui Essa terra aqui ó Nós vamos tirar todinha Que agora não vai dar tempo Tirar por lá ó Para ficar bem largo Igual aqui ó Um riozinho que era bem estreitinho Então Aqui está maravilha Deixa eu mostrar para vocês aqui ó O O O O O carro de açaí aqui ó Depois eu vou Eu vou mostrar para vocês No que a gente vira a tela do celular Ele desfocaliza gente Mas eu vou tentar puxar para vocês ali ó Ó Deixa eu puxar aqui o zoom ó Mostrar ali ó Está madurinho gente Olha o tamanho do carro de açaí ó Que pena que a madurece É pouca espécie A madurece ali Dava mais ou menos um litro Dava mais ou menos um litro De açaí em caroço Dá uns dois copos em Dois copos de polpa É muito grande Depois eu vou pegar uma escada Aqui dá uns três metros de altura Mas tem que ter uma escadinha Que eu não subo nisso aqui não Então é isso aqui gente Isso aqui é uma maravilha Ali ó Temos ali um pé de manga ali ó Com bastante manga ó Quando você puxa o zoom Para mim desfocaliza um pouco ó A imagem ali ó Algumas mangas já quase madurecendo E aqui esse gente É uns pés de planta aqui ó Aqui é a área úmida Isso aqui ó Tem aqui uns pés de açaí Pertinho aqui do outro ó Ele assim muito perto Não é bom Esse aqui eu vou arrancar gente Depois eu vou arrancar Arrancar aqui por baixo Com a raiz ó E vou transferir para ali depois Quando eu vier Mesmo naquele canto ali ó Pôr naquele canto ali Opa aqui eu escorreguei aqui ó No buraco E molhei até o pé aqui ó Escorreguei nesse buraco aqui ó E aqui é assim gente E vamos que vamos aqui ó Então gente Esse aqui é o motivo De eu estar postando um pouco o vídeo No canal Rob do Rob do Zé Muita correria Eu vim aqui é só quinze dias Então não dá muito tempo Fazer muita coisa Que nem eu falei ó Aqui a gente colocou um leve aterro ó Dá para perceber Que aqui tem uns dez centímetros de aterro Ali eram os pés de açaí antigo Estava velho demais E a gente tirou para plantar outros ó Coqueiro E os açaí Arranca tudo aqui nessa área aqui ó Pois então minha gente Um forte abraço Ficamos por aqui E até o próximo vídeo Tchau minha gente Deixa o seu like Compartilhe o nosso canal Chegamos aí a vinte e dois mil gente Uma maravilha Show de bola Em busca dos cem mil inscritos Logo logo Eu vou enver Logo logo gente Vai ter mais um tempinho Eu estou preparando uma cozinha Lá numa casa que eu tenho Estou fazendo desde dois mil e vinte e um Que eu estou fazendo uma casa Não desde dois mil e um Que eu estou fazendo uma casa Eu errei Desde dois mil e um que eu comecei A grana é pouca E tem um quarto lá E tem uma cozinha lá com banheiro Aonde a gente vai fazer uma cozinha Separadinha Legal para fazer alguns vídeos Já tem pia Tem piso Tem um monte de coisa Está rebocado Só falta agora A porta, a janela já tem Banheiro tem azulejo Falta só por É um cômodozinho com banheiro Depois nós vamos fazer uma cozinhazinha afastada Mas lá eu vou fazer o meu estúdio Para o Zé Maria Lima também Aqui ó Zé Maria Lima E para o Rob do Zé também Lá é as minhas gravações Edição Eu vou usar esse cômodo com banheiro E vou comprar um forno Algumas coisas E vamos que vamos Tá bom É plano Não é uma promessa É um plano que eu tenho Tchau Um abração